Logo de cara a gente se pergunta o que é esse tal de PIX e segundo o Banco Central Brasileiro nada mais é do que uma nova ferramenta para poder realizar transações bancárias, como pagamentos e transferências. E esse cadastramento de chaves começou na última segunda-feira e ainda segundo o Banco Central Brasileiro mais de um milhão de pessoas já fizeram todos esses cadastramentos. A principal intenção do PIX é poder substituir os sistemas de DOCs e TEDs pelo fato de ser gratuito, funcionar 24 horas por dia, pelos sete dias da semana, inclusive nos feriados. Hoje, uma transferência eletrônica de dinheiro demanda que o pagador passe várias informações ao recebedor. A partir de 16 de novembro, quando o PIX estará disponível em definitivo, bastará o recebedor dizer sua chave, que poderá ser o número do celular, o CPF ou o e-mail, ou mesmo um EVP, um número aleatório gerado pelo próprio sistema para realizar as transações financeiras. Na minha opinião, o mais seguro seria usar o EVP por evitar que os usuários compartilhem dados pessoais. Essa chave será sempre informada pelo recebedor ao pagador, em seguida o pagador utilizará o aplicativo da sua instituição financeira ou de pagamento para inserir. Dessa forma, o pagador que tiver registrado no seu celular o número do telefone ou o e-mail do recebedor poderá fazer a transação sem perguntar o dado, por exemplo, para agilizar e facilitar as transações usando principalmente o celular. Pelo menos 677 instituições financeiras já foram aprovadas para esse novo serviço, mas será que essa nova ferramenta é segura? Quanto à segurança, essas informações serão armazenadas em uma plataforma tecnológica desenvolvida e operada também pelo Banco Central, protegida pelo sigilo bancário e pela Lei Geral de Proteção de Dados. O uso desse serviço de pagamento instantâneo será gratuito para pessoas físicas, inclusive empreendedores individuais, tanto para enviar e receber transferências, quanto para realizar compras. Somente em dois casos o cidadão poderá ser tarifado, quando receber recursos via PIX para o pagamento de venda de produtos ou de serviço prestado, ou se usar os canais presenciais ou de telefonia para realizar um PIX quando estes estiverem disponíveis.